Algumas empresas já começam com outbound, às vezes elas não têm uma estratégia de um conteúdo, de um anúncio no Google, então tem empresas que começaram assim, eu vou mirar lá, pego no Google, pego no site, pego um monte de conta, vou cadastrando e vou tentando ligar e vender para essas pessoas. E eu acho que é importante, né, Felipe? Quanto mais complexo e quanto maior é o teu ticket, o outbound se encaixa muito melhor, né? Quanto menos complexo e quanto menor é o teu ticket, o inbound se encaixa muito melhor. Alguns estudiosos, alguns influenciadores sobre vendas aqui no Brasil, finalmente diz que você tem que masterizar em um somente, ou ter um tempo de masterização em um primeiro para depois migrar para o outro. Eu penso um pouquinho diferente, eu acho que aqui é possível masterizar nos dois, desde que a sua estratégia esteja muito bem desenhada e que desde que você tenha pessoas que te ajudam na continuidade disso e ferramentas que te ajudam nisso, né?